Olá, fãs do Maza! Como vocês estão? Meu nome é Verônica e se você já esteve no museu, com certeza a gente já bateu um papo. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e deixe seus comentários e sugestões aqui embaixo pra gente. E hoje, no Histórias do Museu, a gente vai falar sobre um objeto que desperta muita curiosidade dos fãs do Mazaropi. E ele aparece nesse filme aqui, Portugal, Minha Saudade, de 1973. Sabino, dá o porra que o piscado tá dando pega aí no mercado. Me ajuda a esconder essas coisas. Como se estávamos mal no dia hoje. O quadro da Santa Ceia desperta uma certa curiosidade nos nossos visitantes. Ele aparece numa cena, no filme Portugal, Minha Saudade. Mazaropi tinha um espaço em branco, no cenário, uma parede vazia, que ele não estava gostando muito. Então ele pediu pra um artista fazer às pressas essa pintura. Música Mas esse quadro tem um detalhe diferente de todas as Santa Ceias que você vai ver por aí. Você quer tentar adivinhar? Eu vou dar um tempinho pra você e você deixa nos nossos comentários o seu palpite. Eu já volto. E aí, adivinharam? O detalhe são os copos de vidro, que vocês não vão encontrar em nenhuma Santa Ceia. Eu vi, eu vi de binóculo, mas vi. E o pior que eu vi de perto, aqui ó, é na cara. Olá, Mazaropianos. Esse é o famoso quadro da Santa Ceia. Vou falar um pouquinho pra vocês sobre a preservação e a conservação deste quadro. Lembrando que toda vez que a gente vai no museu, a gente não pode tocar nos objetos, porque as nossas mãozinhas liberam gorduras e essa gordura pode danificar o objeto. Por isso que toda a parte de limpeza e de conservação do museu, a gente usa as luvas. Na parte de preservação e conservação, utilizamos um pano 100% de algodão seco na parte da madeira e na tela utilizamos um pincel para tirar toda a sujeira de sua superfície. Olha que riozinho gostoso. Vamos tomar banho, mãe? Aí eu vou entrar, mas só pra ver que as casas pernas. Enquanto elas tomam banho, pai, vamos ver se nós pescamos alguma coisa. Você viu, aqui não dá nada. Já no minhão acabou, a sererê é capaz de pegar. É tão dolorido. Ai, tá geladinho. Ai, que lhe tá gostoso. Vem, vem. Ai, como tá gostoso. Ai, que lhe tá gostoso. Ai, que lhe tá gostoso. Ai, que lhe tá gostoso. Não esqueça do vídeo? Então, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, inscreva-se no nosso canal e deixe nos comentários os temas dos vídeos que vocês querem ver por aqui. Nos ajude a manter viva a história de Amácio Mazzarotti. Até semana que vem. É de manhã vou trabalhar.